Fala manos, aqui é o Lucas e hoje para mais um episódio de Project Zomboid Project Zomboid, estamos aqui com a Michone Michoninha Com 3.539 zumbis mortos em 5 meses e 3 horas, beleza? E hoje a gente vai lá nas duas casas que faltam aqui de Rosewood Nas casas da floresta, pra gente ver o que tem lá, beleza? No próximo episódio eu tô pensando de já ir pra Marte Reed Ver se a gente consegue achar a revista de Metalurgia 3, né? Que é a que tá faltando pra gente, que não achou aqui em Rosewood de jeito nenhum Vou levar um machado que nunca se sabe, né? Machado é importante e bora lá, já deixei tudo no esquema aqui no carro É só ir, gente As coisas aqui em Rosewood tá bem parada Colocar no porta-malas Só ando pesado, véi Bora Já tá nevando, ontem nevou Vou mostrar onde que é Essas duas casinhas aqui, ó O acesso lá é meio ruim Não tem rua de preda Só tem rua de Rua de terra Provavelmente vai tá cheio de zumbi, né? Como é que era mesmo que chegava lá? Só ir retão aí Pensa no lugar bom O acesso bom é ali, viu? Acesso gostoso Eu não entrei nessa igreja aqui também Será que tem alguma coisa, hein? Ó a parada aqui, véi Fala, seu zumbi Solado Entra aí, vai É, nessas casas aqui eu não vim também, né? Nenhuma Da hora Cê está tudo dançando aqui, hein, moleque? Ah, é um Espantalho, né? Será que dá pra pôr o chapéu nele? Ah, dá pra pôr Que massa Vou levar Ah, moleque Da hora Vou levar Já ganhamos a nossa dia Tá, a gente precisa achar um lugar Seguro pra dormir, né? Isso é pesado pra caramba, tá? Tá, não é tão pesado, não Eu olhei isso aqui? Olhei Olhar isso aqui Caramba, eu queria aquela revista, véi É uma droga mesmo, né? Fala, mano Queria isso aqui, ó Essa bandana aí Cadê? Levar uma bandana da Michonne Salve Já tô dormindo ali Mais um gerador aqui Galão de combustível Acorda, moço Acorda, moço Pelo amor de Deus Acorda, moço Pelo amor de Deus Já pensou A gente ia achar a revista aqui, mano? Ia ser o sonho de brigadeiro, hein? Bastante comida enlatada aqui Acho que eu podia levar também Porque já que a gente vai viajar, né? Livros Livros Tem aqui Michonne tá mais pesada com essa roupa aqui, véi Muito, muito pesada Tiver um revolvinho aqui também Resolve Era bom, né? Um monte de porcaria Dane-se isso aqui Essa casa não tem nada As casas ali de baixo As que eu falei pra vocês Elas são de rico, né? Então pode ter coisa lá Vou nem pular esse negócio Porque a Michonne é doidinha de se machucar Minha água tá acabando Porque eu esqueci Que sou burro Aqui tinha zumbi? Acho que não, né? Tem nada Que nos interesse Aqui vai ter Em nome de Jesus Não tem Porcaria Opa Tem aqui o negócio ali, né? Tem não Tá osso, galera Pra que que eu trouxe essa linha? Não sei Tava Tava Opa no Como é que chama? Costura E esqueci de tirar do inventário Agora eu tô pesado por causa disso Tá, bora entrar nessa mata aí Só fumar um cigarro também Que ninguém é de ferro Ó o lugarzinho Ó o lugarzinho E o Vale da Morte Vamos pro Vale da Sombra Primeiro, vai Ó o dia que eu não consegui bater Nenhuma árvore Tô vendo zumbi Caramba Aqui tem uns pinheirão, hein, bicho Isso aí deve tá Uma coisa pra caramba Deve dar madeira pra caramba Isso aí Cadê o zumbi? É, não quer aparecer Esses matagão aqui tão perigo, véi Mais um gerador Galão Levar As casas daqui é top, tá? Como é que eu vou olhar isso aqui De um jeito seguro Acho que tá de boa Esse bujão de gás aqui Remover Ó, vamos botar lá no carro Cadê? Colocar no porta-malas Colocar no porta-malas Canção de natal Tá quase no natal mesmo Mandar esse cerealzinho aqui Acho que tem uma dessas casas aqui Que tem lareira Saco de lixo Que acabou Bora pra outra lá Zumbi aqui pra minha direita Ixi Está tudo drinca Aqui é Man Aqui é Donc Alto Tenta Tr Gee Me Tenta Baby Be Aparentemente tranquilo Levar todo esse saco de lixo aí Mano, tem nenhum zumbi aqui, doidão Mas também não precisa nem ter, né? Só o fato de tá tudo coberto aqui já é um perigo Pra não dar viagem perdida, eu vou levar essas comidas enlatadas aqui Agulha, sempre bom Borrifador também Acho que não tem ninguém aqui, galera Ração, não quero não Valeu Valeu, falou De um revólver Ah, moleque É disso que eu tô falando Uma pistolinha Pistolinha é sempre bom, né? Tá, já tem tudo isso Outra espingarda Cachecol e gorro Vou pôr esse gorro aqui, velho Esse cachecol é igualzinho meu Ficou ridículo Mas tá bom Achei que era armário de arma Já fiquei até feliz Cola de madeira eu vou levar Pra arrumar as lanças Pra arrumar as lanças Bom, é isso então Não tem mais nada não Agora falta o quê? Então todas as casas já foram Beleza? Isso aqui eu olhei Olhei Todas as casas de roseio já foram Foram menos essas daqui, né? Que a gente não conseguiu olhar Aquele dia lá Que tal a gente ir lá agora, hein? Eu tenho que dormir, né? Vou dormir aqui mesmo E aí no próximo episódio A gente vai pra lá Beleza? Então deixa o seu like aí Se inscreve e ativa o sininho Pra receber as notificações E lembrando que a gente tem a chave pix Se você quiser apoiar o canal aí Beleza? Então valeu Falou E até mais